Música Ele vai mostrar aqui a situação de um garoto de 13 anos Ele não vai mostrar o rosto dele, mas olha como está a situação Eu me lembro muito de uma frase do escritor Paulo Coelho Onde ele disse que saiu do Brasil porque não queria morar num país Onde ele tinha medo de criança 13 anos, uma criança, com a arma, um simulacro, fazendo assalto O que tem que falar pra gente? Nada, não quero falar nada não Por que você está chorando? Conta pra gente De rádio E os teus pais, onde eles estão? Sem nenhum Os teus pais tem algum envolvimento com o crime, alguma coisa? Não E como foi que você entrou nessa vida? Um pouquinho Você usa a dor? Eu uso Segundo a vítima, que é uma jovem Nós recebemos uma ligação na base da guarda municipal, na agente Ferreira Informando que estava havendo um atendimento de assalto, na 5, no Lecrim E nós viemos na viatura e encontramos a população, muita gente E ele foi pego Ele conseguiu, mostrou um simulacro pra ela Não era um simulacro, fez que era uma arma, mas não era E ela percebeu E aí quando ele saiu de perto da vítima, ela correu Mas a população chegou junto E conseguiu pegá-lo E segurou Chamaram a gente, a guarda municipal Mais perto da base da Alequina E nós viemos imediatamente E já conseguimos trazer o rapaz aí Que ele tem entre 13 e 14 anos E já vive numa casa de apoio aqui em Nazaré Mas essa hora ele dá uma saídinha, o pessoal libera e tal Mas com a responsabilidade de voltar Só que ele não volta nesse intervalo, ele faz os assaltos E nós o trouxemos pra delegacia e está aí pra disposição da justiça Eu citei o Paulo Coelho numa frase do escritor Quando foi perguntado por que ele saiu do Brasil pra morar na Europa E agora, pra terminar a matéria Já que ele me disse que anda com amigos Realizando assaltos, arrastões pela cidade Eu vou terminar também Mencionando Jorge Amado Capitães da Areia Quem não conhece Dá uma lida aí neste livro Que vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando Parabéns para o pessoal da guarda municipal E eu fico muito triste quando eu vejo uma situação Num garoto de 13 anos Já se enveredando pelo mundo do crime Obrigado por assistir Obrigado.